Senhoras e senhores parlamentares, surge um debate muito importante agora sobre o que fazer pós-pandemia. E dois fatos que sustentam essa minha fala dizem bem do que faremos daqui pra frente. O primeiro deles, em reunião hoje com deputados, o ministro Guedes dando uma de, sei lá, com todo respeito, de projetar futuro anuncia que vai criar uma tal renda Brasil para atender as famílias mais vulneráveis. O outro fato é que esta Câmara começa amanhã a discussão sobre a necessidade de nós criarmos e aprovarmos uma renda cidadã. Uma renda que possa fazer frente às condições de miséria que o Brasil já está vivendo e vai piorar ainda mais pós-pandemia. E esse debate, senhor presidente, é feito no processo das movimentações que cada força política, que cada partido, que todos começam a discutir o que fazer com o Brasil. O Brasil da Covid-19, que temos um governo que foi incapaz e irresponsável, que não operacionalizou praticamente nada das medidas que esta Câmara aprovou, deixou o país à revelia de tudo, de falta de políticas, até ocultar dados do Ministério da Saúde, que tentou fazer que, em boa hora, o ministro do Supremo Tribunal Federal, atendendo uma representação de três partidos no campo da esquerda, determinou a divulgação e a não ocultação, porque isso era crime, como disse bem V. Ex. Excelência, o Brasil vive uma crise de grandes proporções, uma crise humanitária, onde o Estado brasileiro, o país, o governo brasileiro, silencia e não toma medidas absolutamente necessárias para enfrentar a Covid-19. Não adianta os deputados que defendem o governo subir à tribuna e anunciarem que o Brasil, que o governo brasileiro tem compromisso e está ajudando. Não está, eu vou repetir, não está. Os Estados estão sobrevivendo por conta e risco deles. Até mesmo o projeto que nós aprovamos de socorro aos Estados, a primeira parcela só começou a se efetivar a partir de hoje. É o governo lento e incompetente que não tem capacidade política nenhuma de oferecer saídas para a grave crise sanitária que o Brasil vive. Ao lado disso, nós vamos experimentar o agravamento da crise econômica, onde as condições da população, as condições de vida se tornarão cada vez mais degradadas por conta da pandemia e por conta da brutal recessão que o Brasil vai viver. E não adianta acharem que as condições são as mesmas que eles fizeram nesses dois anos, quase dois anos de governo, porque é bom dizer, presidente, que todas as medidas que este Congresso adotou, por maioria, e atendendo aquilo que o ministro Guedes queria, ele não entregou absolutamente nada. Foi incompetente, foi negligente, foi omisso, porque não conseguiu dirigir a economia brasileira e tomar medidas que mantivessem o Brasil dentro daquele processo de crescimento que nós experimentamos lá atrás. E é nesse sentido que eu quero fazer três referências. A primeira delas, para enfrentar uma crise desta dimensão, tem que ter governo. Não é palavreado, não é o faz de conta, não é o desdém, não é a incompetência. Porque nunca vimos um governo tão incompetente como esse. E o governo agora começa a falar em criar uma renda Brasil. Quem não lembra o significado do programa Bolsa Família, as condições sociais do Brasil? Quando esse programa foi criado, presidente, em 2003, depois, em 2015, o saldo dele, que muitos diziam que era esmola, e ao contrário, foi um programa de distribuição, de manutenção da renda das famílias mais vulneráveis, mais pobres do país, nós chegamos em 2015, 2016, com 13,9 milhões de famílias recebendo o Bolsa Família, 0,5 do PIB, uma renda mensal de quase 162 reais. E sabe qual é o resultado? O Brasil saiu do mapa da fome porque 36 milhões de pessoas deixaram, migraram daquela linha de pobreza. E mais importante, para quem achava que o Bolsa Família não tinha importância, teve sim, porque cada um real do Bolsa Família gerava 1,78, conforme os dados do próprio IBGE. É esse Brasil que nós precisamos reconstruir, estabelecer uma renda cidadã, como o debate que nós vamos fazer amanhã, e deixarmos de falar em essas coisas milagrosas que o Guedes não tem competência alguma para fazer. Porque já mostrou a que veio, não tem capacidade política, e muito menos de enfrentar uma dupla crise econômica, a crise sanitária e a crise econômica que o Brasil vai viver no segundo semestre. É por isso que vai estar na ordem do dia a questão do fim desse governo. Não tem outra saída para o Brasil. Não tem outro caminho. Porque é preciso que os democratas, o campo popular, possam se unificar e buscar uma saída para a crise grave que o Brasil vai enfrentar. Porque parece, presidente, que o Brasil, que essas reuniões eles falam, como eu ouvi hoje a reunião ministerial, é o Brasil irreal. Não é o Brasil real. Parece que estão no mundo da lua. Não percebe, acham normal, não falam. Uma reunião ministerial que não foi tocada uma vez. Não é naquela do dia 22 de abril, não. É na de hoje que fizeram. Não toca uma vez na palavra Covid-19. É normal um país ter hoje 37 mil óbitos, pessoas que já deixaram suas famílias, os dentes que se foram. Isso é normal. Talvez para o governo atual seja normal. É como ele diz, é normal nascer e morrer. Uma pandemia desta dimensão que pode colocar o Brasil, já está colocada no centro da pandemia no mundo, e podendo ocupar, já pode passar para o segundo lugar em números de óbitos. Como é que nós vamos silenciar frente a isso? É preciso que a primeira medida que esse Congresso tem que fazer para responder essas aleuzias de um governo que foi incompetente na gestão da crise e que não tem competência alguma para fazer a gestão da crise econômica que nós vamos enfrentar no segundo semestre, a primeira providência que nós temos que fazer é prorrogar o auxílio emergencial para até dezembro. Vejam, foi decretado o estado de calamidade, nós demos tudo o que o governo precisava para tomar as medidas, aprovamos orçamento de guerra, aprovamos auxílio aos estados, auxílio emergencial de 600 reais e tudo mais, e o governo até agora silencia e ainda vem com esta provocação que se os deputados quiserem aprovar a prorrogação do mandato, que ele tire dos seus salários, isso é uma provocação, podemos sim discutir isso, por que não discutir? Mas não com essa chantagem pública de governo que é incompetente e incapaz de dirigir o destino da nação. A primeira providência é a prorrogação, presidente, do auxílio emergencial até dezembro. Não podemos, eu acabei de ouvir o discurso do Rio do PSB, nós não podemos aceitar por hipóteses alguma, porque o que está em jogo é vidas, são seres humanos que estão sobrevivendo por conta do baúsa família e por conta do auxílio emergencial. Não podemos aceitar. Temos que prorrogar até o final do ano o mesmo valor, não pode ter redução, a crise não termina em dois meses, ela vai se agravar e, portanto, o auxílio emergencial tem que ser prorrogado até o final do ano. No mínimo três meses, e o ideal é que nesses três meses a gente possa consolidar uma proposta de aprovação da renda cidadã. Quantos anos, meu caro Líder do PT, o nosso senador Eduardo Suplicy ficou gritando ao Léo, aos ventos, pedindo para que o Congresso discutisse uma renda de cidadania para as famílias pobres brasileiras. Finalmente, o mundo acadêmico, o país se dá conta agora, que está na hora. Aliás, o mundo inteiro está discutindo isso, porque as condições de miserabilidade pós-pandemia se agravarão e não terão saídas que não passam. E proteger as famílias que vão ficar na amargura sem ter como sobreviver, porque a crise econômica vai ainda apertar a situação econômica de cada família brasileira. Portanto, a primeira providência, presidente, é votar o auxílio emergencial. Em boa hora, faremos o debate amanhã. Em segundo lugar, iniciar um debate mais amplo sobre a necessidade da implantação de uma renda cidadã para o Brasil. E aí, a partir daí, nós discutimos outras saídas para reaquecer a economia e garantir a retomada do crescimento da economia brasileira, que com esse governo e com esse, sobretudo, com esse ministro da Economia, não tem saída, porque ele foi incompetente. Ele pediu tudo ao Congresso, todo mundo deu, os que votaram, todas as propostas que ele pediu, o que ele entregou para o país? Entregou o Brasil, em 2019, com 1% do PIB, com a maior taxa de vulnerabilidade externa, com a migração dos investidores estrangeiros que saíram do Brasil porque não têm confiança, porque o governo não inspira confiança em mim. Chegou a hora, presidente, de unir. Esse é o Brasil que nós precisamos unir. Mas não é unir o Brasil para penalizar os de baixo, para penalizar os pobres. Tem que unir o Brasil para garantir renda, principalmente o Estado necessário para proteger as famílias que vão ficar dilaceradas economicamente após a pandemia. Esse tem que ser o caminho daqueles que têm compromisso com a democracia, porque também, e eu termino dizendo, presidente, não há saída para o Brasil que não seja dos marcos da democracia. No momento como esse, defender a vida, discutir medidas emergenciais para ajudar ainda mais o povo pobre desse Brasil e, ao mesmo tempo, defender intransigentemente a democracia, não permitir qualquer saída autoritária que comprometa o futuro do Brasil. Era só, senhor presidente.